As promessas eram de saúde e educação gratuitas, mas os casamentos forçados e as decapitações foram algumas das experiências relatadas por uma família indonésia que viveu por quase dois anos nos territórios controlados pelo Estado Islâmico na Síria. Tvivi Vorho e sua família viajaram para a capital do califado proclamado pelo EI, Al-Hakkar, em 2015 e viveram ali até junho deste ano, quando fugiram de volta para a Indonésia. Na xadrina Dânia, filha de Vivoho, contou que disseram a eles que, como muçulmanos, eram todos irmãos e irmãs, mas a realidade, segundo ela, é muito distante do que eles contaram e do que divulgam na internet. Vivoho foi iludido pela promessa de escolas gratuitas, mas quando chegou lá, deram ordens para que suas filhas se casassem. Segundo ele, muitas pessoas se ofereceram e pediram para avisá-lo quando elas começassem a menstruar. Já Heru Kornia nunca viu as execuções, mas contou sobre os corpos de pessoas assassinadas duas semanas antes de voltarem para a Indonésia. Ele disse que havia uma torre com um relógio e os corpos foram pendurados ali, enquanto as cabeças foram deixadas para as crianças brincarem. Apesar de não poder serem presos, uma lei indonesia impede processos de cidadãos por crimes cometidos fora do país. Eles foram interrogados por um mês pela Agência Nacional Antiterrorista, que agora divulgou um vídeo com testemunhos da odisseia dessa família sobre o que viveram na utopia islâmica.